Há quase 20 anos, o Centro Estadual de Educação Continuada, na região central de Ipatinga, tem colaborado com a formação de jovens na conclusão dos estudos, né? Sobre esse assunto, a Gisele conversou com a diretora e um professor também da instituição, né Gisele? É notícia boa pra gente aí. O Centro Estadual de Educação Continuada, que funciona em Ipatinga, oferece aulas gratuitas do ensino médio e fundamental para os alunos que queiram concluir os estudos e eu vou conversar com a Jane Maria Matias. Jane, o SESEC, neste ano, completa 19 anos. Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente da história do SESEC e como que o SESEC tem ajudado as pessoas que querem concluir os estudos. O SESEC é uma modalidade de estudo EJA, semipresencial, tipicamente de Minas Gerais. E Ipatinga teve o prazer de receber a sede do SESEC aqui da região do Vale do Aço. E nós recebemos alunos aqui a partir de 15 anos que não terminaram os seus estudos e para o ensino fundamental e para o ensino médio a partir de 18 anos. As pessoas, os moradores aqui de Ipatinga, conhecem esse serviço que é prestado para as pessoas concluírem os estudos? Na verdade, a vida é tão corrida que as pessoas passam aqui na porta, vêem a placa, vêem alunos da gente que hoje estão atuando no mercado de trabalho, que concluíram os estudos aqui e às vezes não dão tanta importância para o SESEC. E hoje a gente está aqui junto com vocês para que todas as pessoas que ouviram essa reportagem possam relembrar do SESEC, que há 18 anos nós fizemos a primeira aula inaugural e hoje nós estamos aqui de portas abertas esperando os alunos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos e que venham hoje o mercado de trabalho exigir mais ainda que as pessoas tenham terminado pelo menos o ensino médio e nós estamos aqui com profissionais qualificados para atendê-los a qualquer tempo. Aqui nós não temos época para matrícula, de janeiro a dezembro nós atendemos os alunos e nós estamos aqui de plantão a partir de meio-dia até as 21 horas e 30 minutos para receber os alunos. Obrigada, Jane. Olha só, as pessoas que se ingressarem no SESEC podem concluir os estudos em até seis meses. Eu vou conversar com o Tiago Vasco, ele é professor daqui da escola. Ei, Tiago, tudo bem com você? Olha só, como que as pessoas podem fazer para ingressar no SESEC? No ensino fundamental, a partir dos 15 anos de idade, você que ainda não possui o seu diploma, a sua formação no ensino fundamental e assim por diante no ensino médio também. É só você trazer o seu histórico escolar ou uma declaração de transferência da escola aonde você estava, um prazo de validade de 30 dias, obrigatoriamente o seu registro, a sua identidade, o CPF, uma foto 3x4 e também nós solicitamos que você traga um comprovante de endereço, pode ser uma conta de luz, de água, telefone, para que você efetive assim a sua inscrição e matrícula. Tiago é professor de arte, né Tiago? Então, além dos alunos conseguirem concluir a grade, que é a grade normal mesmo do ensino médio e fundamental, os alunos também aprendem sobre arte? Fala um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. O Centro Estadual de Educação Continuada João Guimarães Rosa, assim, já recebe um grande nome desse artista renomado e que diz, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende e quem faz o tempo somos nós. Nós somos responsáveis como educadores, professores, a arte está em todos os lugares. Na pandemia nós percebemos a valorização dessas artes e a gente fica super feliz porque estamos de portas abertas agora podendo receber esse público que precisa tanto de uma nova oportunidade. E quais são os tipos de artes que os alunos vão aprender aqui no SESEC? A gente aprende a arte desde lá da idade primitiva, né, do tempo das cavernas, até a arte contemporânea, que é a arte do dia atual. Perfeito, obrigada, Tiago. Olha só, as inscrições, elas podem ser feitas aqui no SESEC, que fica na Avenida João Valente Pascoal, no centro de Ipatinga. E as informações, elas podem ser obtidas também pelo telefone 3825-4119. Nico? Obrigado, Gisele.